Abertura Chega Sozinho Chega a lua Pissão pra ele Vai Vai Vem Sozinho Vem Vai Vem 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 Vai Vem 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 Em Vem 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 Du Vai pra cima dele, vai pra cima dele Vai pra cima dele Fecha, fecha Boa! Pare! Pão, pão, pão Vai! Vai! Boa, rio no! Vai, vai! Vai, vai! Boa! E aí E aí Aícula E aí